E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leo Zinara, novamente pra mais um React. Se você gostou de React, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like. A gente vai estar vendo aqui, rap do Crono. Vocês me pediram muito pra ver. E o pior é que eu não tô nem zoando, tá ligado? Eu não tô nem zoando. Vocês me pediram pra caralho pra ver esse rap do Crono, do Gilgamesh. Feito! Então a gente vai ver agora, mano. A gente vai ver agora, tá ligado? Eu tô viciado na dele. É a do... Agora eu não vou lembrar o nome, só porque eu quero falar. A do... A do maluco lá, o Doppio e do Diávolo. Ah, lembrei. Lembrei só porque eu falei do Doppio. Porque ele fala, eu sou o Doppio, o Diávolo. Ah, aquela música é boa, mano. Eu tenho ela baixada no celular, mano. O rei dos heróis. O Gilgamesh é foda, mano. O Gilgamesh é foda, mano. Eu retorno a pós-milénio. A Babilônia cair não foi o meu grande final. Invocado pra lutar na guerra do Santo Graal. Não entendo errado, eu não sou o Cé. Você é apenas ferramenta pra conseguir o que quero. Já que me envolvou, tem direito a ter perdido. Mas nada além disso, não sou seu amigo. Caraca, o Filho está papado. Caraca, o Filho está papado. Eu não sei o que acontece, mas nada além disso, não sei. Ah, cara. Ah, cara. mas nunca mais forte que o meu todos sabem que o arqueiro é quem domina a guerra caralho cara, que rosa é essa, mano caralho, meu parceiro vai, pô, tá bom nessa batalha tudo se encerra você é muito fraco dizer que você nunca foi meu alvo cavaleiro, te avisei desde o princípio o seu poder funcionou dele mas não quer dizer que funciona comigo caroto vem em mim e seu recargo e o curião do nome e jamais deixe que ele seja destruído só resta um contra mim pra que tudo acabe a batalha final arqueiro eu consegui sobreviver graças ao santo grau lutando em duas guerras pra conseguir o que eu quero o que eu quero aquele você não é digno de estar entre nós você é um Vals herói esse é seu ultimato esses artefatos que você tem na sua mão são todos falsos toda a coragem que você tem te abandona vejo o portão da Babilônia tudo sabem que o bicho é pica, o bicho é foda o bicho é que domina a guerra o portão da Babilônia se abre na minha vontade esse refrão esse refrão é foda como você não existe minha piedade o meu fantasma abre te e corrói magia que até o mundo detrói pela minha ganância meu império se constrói eu sou o Gilgamesh o rei dos heróis caralho o Thunder é bom no beat o Thunder é foda o Thunder é foda apertei aqui sem querer voltou o Thunder é foda meu parceiro caralho eu tô fazendo uns beats ó o Karate o Niabag mano aquele rap do Diabolo é muito bom não sai da minha cabeça naquela porra não muito foda muito foda mano e esse daqui muito bom também mano o cara tá lançando hit atrás de hit mano parabéns Crono mano caralho foda foda eu tô curtindo eu tô curtindo pra caralho e vamos aí vamos ver qual o próximo né vamos ver qual o próximo mano edição do Evil pareceu uma lembrou as edições antigas do ST tá ligado que o ST fazia pro Enigma mano é uma edição que eu gosto tá ligado é uma parada simples que eu gosto eu gosto como ela é feita é e com o tempo vai se aperfeiçoando tá ligado vai ficando mais foda ainda mano então desejo boa sorte mano foda pra caralho parabéns os envolvidos muito do caralho eu curti eu curti deixei aqui nos comentários o que vocês acharam tá ligado deixei aí nos comentários o que vocês acharam que eu quero saber e me recomendem mais vídeos tá ligado me recomendem mais vídeos pra mim tá vendo então deixem o like valeu falou e eu fui